Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui fazendo manutenção desse equipamento Aqui é uma multi-split, no caso aqui uma evaporadora Hi-Wow E decidi fazer esse vídeo para vocês aí Mostrando aí um erro que muito instalador Muito pessoal que está começando Comete na hora da montagem e desmontagem dos equipamentos Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aqui like E se inscreva em nosso canal Demontei esse equipamento para fazer a manutenção Já higienizei, limpei e agora eu estou montando de volta Um erro que a galera comete muito aí nos equipamentos é o seguinte Na hora de montar os parafusos Está vendo que aqui dentro é plástico Então o parafuso, ele vai parafusado no plástico Que no caso aqui é a bandeja Ele é conectado e é parafusado na parte de trás da bandeja E todo mundo pessoal hoje para facilitar a vida acaba que usa a parafusadeira Porque a parafusadeira realmente livra a cara e facilita a vida Mas qual que é o erro que o pessoal comete? É no torque A pessoa vai e põe no acima de 10 Às vezes a pessoa deixa até aqui no de furadeira E aí ele vai lá e parafusado Pessoal, se você fizer isso Você vai estar danificando a máquina Você acaba que espana o local Então, para montar o equipamento Eu sempre uso ele aqui No 2 ou no 3 Já coloquei um aqui Aí na hora que você vai apertar Ele Ele para Se não for assim pessoal Ele Espana Ali o local Onde fica o parafuso E aí você vai desmontar várias vezes esse equipamento E você vai acabar Que vai estar deteriorando o equipamento E aí Você acaba que o equipamento Começa depois a Meio que desmontar sozinho Porque os parafusos não seguram mais Por causa do excesso de torque Ou usar a parafusadeira com torque baixo Ou usar mesmo a chave Philips Mas a chave Philips você leva muito tempo A parafusadeira facilita a vida O primeiro já estava até meio espanado Já o segundo está bom Vou mostrar como é que ele faz no segundo Olha o que está bom Na hora que você aperta Está vendo A parafusadeira Não vai E aí você Não espana O local Onde vai o parafuso Então é isso galera É uma dica simples Mas que o pessoal na hora que está começando Acaba cometendo muito esse tipo de erro Beleza? Espero que tenham gostado Espero ter ajudado E se gostou pessoal vai aí Deixa aqui like E se não está inscrito Se inscreva no nosso canal Obrigado galera Até mais